Música Agora sim, né, amor? E virou água hoje? Tem que beber bastante água, viu, amigas? Principalmente pela manhã. Tem que beber pelo menos uns 600ml de água. Com o estômago vazio, pra você dar uma limpada no seu organismo, tá? Gente, tô aqui ainda de roupão, que esse roupão é lindo. Olha que luxo. Quer ver pra esse que eu paguei uma fortuna, né? Ó, já deixei lindo pra vocês, tá? Lindo, né? Comprei dois. O outro nem usei ainda, tem fitinha. Aí, o legal é que dentro dele tem uma amarração. Não dá pra ver, senão vocês vão ver minha calcinha, né? Porque realmente estou nua por baixo. Nua não, de lingerie. E amarra aqui, aí fica presinho, ó. Aí você pode colocar um shortinho, né? Por baixo de... Um shortinho desses... Eu vou de colocar a conha com a masculina, né? Por cima da calcinha. Você pode ficar usando... Ele... Dentro da sua casa. Já que você tá de quarentena, ficar de quarentena fica belíssima. Ficar tipo diva, né? Porque tem que ser assim, Flavinha. Só assim. Começando o nosso dia, né? Hoje eu tô tranquila. Hoje eu tô assim... Pleníssima. Ou... Hoje eu estou plena. Hoje eu vou fazer outro tipo de vídeo pra vocês. Começar a postar... É... Vou começar a postar a tarde. Vou começar a fazer umas resenhas de algumas coisas aqui de casa. E eu vou começar pelo meu sofá, tá? Então, fica ligadinho que a partir da manhã vai ter vídeos... Hoje, né? A partir de hoje. A partir de hoje vai ter vídeo de tarde. Então, de tarde vai ter um vídeo pra vocês de uma resenha, tá? Vou mostrar meu sofá. Vou deixar ali um tempo. É um sofá bom. Eu gosto. Eu, particularmente, gosto de fazer resenha depois de um ano usando o produto. Por quê? Porque eu não confio em resenha de 15 dias, gente. Não, gente. Eu não confio. Não me venha fazer resenha, amiga. Com 15 dias de nada. Pelo amor de Jesus, tá? Espere um ano, no mínimo, um ano, pra você fazer resenha de alguma coisa. Porque eu acho um absurdo. A pessoa que compra um produto... Comprei. O produto tá ali ainda, na garantia. Tá ali, né? Bonitinha. A pessoa faz uma resenha. Não. Não, não, não. Vamos fazer resenha. Vamos fazer resenha com um ano de uso, né? No mínimo, tá? Pra poder usar bastante ali, ó. Pá. E o sofá aguentou obra, aguentou tudo. Vocês viram aí. E eu vou deixar tudo aqui, as claras, pra vocês. 5 horas da tarde. Então, não perca. Vai ter resenha pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E toda vez que eu for liberar vídeo de resenha, eu aviso pra vocês no vídeo da manhã, tá bom? Assim, agora eu vou... Olha, gente, no meu lixinho que eu comprei. E o nome dele é Fred, né? Ele é uma almofada. Meninas, eu deito assim, em cima dele. Eu aperto, ele tá ficando todo torto. Muito bonitinho, né? Muito gostosinho de mamãe. Muito fofo. Ele é tão macio, assim. Eu só te encostar, porque eu dei vontade de dormir, assim. Aí, eu gosto de ajeitar a minha cabeça. Então, eu não tinha jeito de almofada nem travesseiro. Eu deixo os travesseiros e ele é tipo uma almofada. Então, eu meio que durmo com ele. Olha, fofinho. Bonito. Gente, eu tenho um lado, assim, infantil, tá? Um lado criança. É bom, né? Como diz na Bíblia, né? Pra você entrar no reino de Deus, você tem que ser como uma criança. Gente, linda! Tava dando uma limpadinha lá no meu quarto. Gravei um outro vídeo pra vocês. Eu falei que eu ia liberar o vídeo da resenha do sofá hoje, né? Não. Hoje eu vou liberar mais tarde a resenha do... Tudo que eu gastei, tá? Tava gravando pra vocês agora, né? Pra não ficar tão longe. Aí, amanhã, eu libero o do sofá, tá? Daqui a pouco eu vou gravar o do sofá pra vocês. Deixa eu ver aqui. Nossa, almocinho. Já vou começar a fazer meu almoço. Isa, cadê o cardápio daqui, meu amor? Que não acho! Abre aí, que eu vim mostrar o cardápio de hoje. Foi a Isa que fez. Gente, deixa eu agradecer uma pessoa maravilhosa. Que é a avó do namorado da Pietra. Gente, a Pietra está namorando. Não falei antes, porque a Pietra não gosta. Porque eu falo assim, Ai, mãe, você fica fazendo fofoca. Gente, eu não faço fofoca. Eu jamais. Eu sou super contra a fofoca. Eu só comento as novidades compartilhando com vocês. E ela acha que eu faço fofoca. Mas hoje não teve como. Tive que falar. Porque eu ganhei um presente da avózinha dele. Do namorado da Pietra. E quero agradecer. Muito obrigada, viu? Vou usar. E olha que fofo, gente. Já estou toda ansiosa pra conhecer. Graças a esse paninho que ela me fez. É um pano de limpar chão. Ai, eu amei. Nossa, amiga. Obrigada, viu? Ela que fez, ó. E olha essa ideia. É muito legal. Ela pegou um paninho de chão. Eu acredito que ela dobrou. Porque, é, dobrou, ó. Aí, fez assim. Fez um buraquinho. Quadradinho. Aí você coloca no rodo. Ó, que capricho, ó. Você coloca no rodo. Aí você pode passar usando os quatro lados. Olha aqui tudo. Aí serve pra aquele rodão maiorzão. Pra rodinho menorzinho. Eu, tipo, amei. Muito obrigada. Pelo presente. Vou usar com certeza. Um beijo muito especial. E não vejo a hora de conhecê-la pessoalmente. Pra gente tomar um cafézinho. Conversar sobre a vida. Adoro. Muito obrigada, viu? Você tem um neto tão maravilhoso. Educadíssimo. Ó, conquistou toda a família. Nosso cardápio. Que hoje... Hum, delicinha. Vamos lá. Café da manhã já foi. Foi mais ou menos, né? Tem até algumas coisas por ali. Agora, o almoço. O almoço é arroz, feijão, salada e frango cozido. Gente, que delícia, né? Porque eu não tenho feijão cozido. Vou ter que cozinhar. Então, eu vou colocar o meu feijão no fogo. E vou mostrar o meu cardápio. A nossa refeição hoje pra vocês. Então, acompanha aí. Que tá delícia hoje o vídeo. Vou começar a preparar o meu franguinho, tá? Cozido. Aqui tá, é... Drumete, aquela coxinha da asa. Eu tiro toda a pele, tá? Eu não gosto daquela pele. Principalmente quando eu vou fazer cozido. Vou começar a colocar aqui o meu azeite. Na verdade, eu gosto de fazer na pressão, né? Mas, tô cozinhando feijão. Então, a panela tá ocupada. Mas eu vou fazer aqui que dá super certo. E fica super gostoso. Ó, coloquei aqui o meu azeite. O meu frango, eu já temperei, tá? Coloquei meus temperinhos, páprica. Todos os temperinhos que eu gosto. Já coloquei aqui. Deixar ele aqui dentro, aqui na panela. Fritando. Não fritando. Selando, pra ele ficar seladinho. E vocês me perguntam muito da onde que é essas panelas. Essas panelas é da Polishop, tá? Sempre eu tô respondendo. Sempre alguém vem e me pergunta. Da onde que é essas panelas? É da Polishop, tá, amores? Ó. Vou deixar o meu frango selar aqui, tá, gente? Gente, ó. Eu vou fritando, tá? Agora eu vou colocar... Esse aqui é o meu temperinho de alho com cebola, que eu fiz. Pimentão vermelho, pimentão amarelo. É, tomate. Mais uma cebola tocada em rodela. Lembrando que tudo isso aqui, gente, solta água. Se fosse na panela de pressão, eu nem colocaria água, tá? Porque ele só cozinharia nisso aqui. Mas como eu tô aqui no fogo, que minha panela tá ocupada, eu vou colocar um pouquinho de água fervendo. Um pouquinho, tá? Se precisar mais, a gente coloca mais, tá? E eu vou deixar tampadinho, isso aqui, cozinhando em fogo baixo. Gente, a Isa vai fazer um suquinho de que, Isa? Morão. A gente comprou essas polpinhas aqui, ó, da Ice Fruit. E a Isabela vai fazer. Só que a gente vai usar duas, porque eu tô achando que... É pouco, né, Isa? Ah, 200ml, né? É, aí a gente vai colocar aqui no liquidificador. E se for boa, eu vou comprar outras, que tem de abacaxi, tem de outras frutas lá. Achei bem legal. Manga, tem manga de caju. Será que é polpa mesmo, gente? Verdadeira? Sei não, hein? Meio estranho, hein? Ó, sem conservantes e sem química. Tomara que seja, né? Aqui tá o meu frango. Cozinhando. E aqui eu coloquei pra cozinhar mandioca. Pietra fazendo aquela baguncinha, mas tá fazendo uma saladinha ali. Delícia. Gente, aí a Pietra vai ensinar como ela faz o molho da salada que vocês pediram. Eu vou colocar azeite. Mostarda. Vou colocar molho de alho. Tempero desse aqui. E um pouco de pimenta. E um pouco de pimenta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar uma colher aqui, vou pegar esse caldinho aqui que tá uma delícia. Vou colocar aqui por cima do arroz. Vou colocar o saladinho, vou colocar aqui do lado. Temos mandioca. Só que eu também não sei se ela vai comer mandioca, mas eu vou colocar aqui um pedacinho pequeno de mandioca. Gente, eu só vou comer franguinho. Então, mandioca, que eu tava morrendo de vontade de comer mandioca e coloquei um pouquinho da salada aqui. É isso aqui que eu vou comer, porque eu deixei o arroz pra lá, porque eu tava com muita vontade de comer mandioca. Então, eu só prefiro comer só mandioca com franguinho. Gente linda! Deixa eu mostrar pra vocês que eu nunca compartilho o meu café da tarde. Hoje vamos comer abacaxi, tem pão, tem biscoito, tem várias coisas, mas eu vou ficar nas frutinhas. Daqui a pouco vai ter o nosso treino, né Nicole? Olha, delícia o nosso treininho. Diz a minha vizinha da casa 1 que vai treinar com a gente. Vamos ver, né? Porque a academia tá fechada, mas temos que fazer o quê? Se movimentar, né amores? Aí eu tô descascando o abacaxi literalmente. Minha mãe antigamente fazia suco com isso aqui, ó. Colocava numa água e deixava de um dia pro outro. Eu acho que ninguém faz mais essas coisas, né? Mas enfim, minha mãe fazia e a gente adorava tomar. Vocês já tomaram? Comente aí. É só você lavar bem as cascas de abacaxi. Pega uma mão pra mim na geladeira, filha. É só você lavar bem, né? A casca do abacaxi. Aí você coloca na água e deixa na água. Cortando aqui, ó, abacaxizinho. Olha que delícia! Bolinho de milho que eu vou comer. E frutinha, gente, que gostoso. E café com leite. Só que eu tô tomando café solúvel. Quebrou minha garraça, caiu no chão. Hoje de manhã e quebrou. Ai, que pena! Triste, viu? Gente linda! Agora que eu apareci aqui pra falar com vocês. Desde aquela hora que eu sumi. Eu tava limpando a casa. Deixa eu ver se eu lembro. Eu dei uma limpada na casa. Ah, não. Eu tomei meu café, né? Tava tomando meu café da tarde. E depois eu fui treinar. Aí eu fiz meu treino. Aqui mesmo, onde eu moro. Eu e a Nicole. E depois tomei um banho. Assisti minha série e vou dormir daqui a pouco. Então, o vídeo foi isso de hoje, gente. Ó, lembrando que a tarde tem mais um vídeo, tá? Eu falando sobre a minha experiência com o cardápio. Quanto eu gastei, tudo certinho. Então, às 5 horas da tarde, volta aqui que tem outro vídeo, tá bom? Grande beijo. Fique com Deus e tchau! Até amanhã!